Música Santo Espírito és bem-vindo aqui Minha graça eu agradeço a Ti Santo Espírito és bem-vindo aqui Sou casa, faz morada em mim Derrama, Deus, derrama, Deus Derrama todo o Teu amor Derrama, Deus, derrama Derrama em nome de Jesus És minha luz, o meu abrigo És meu melhor amigo A Tua presença me alivia Eu posso em Te confiar Santo Espírito és bem-vindo aqui Minha graça eu agradeço a Ti Santo Espírito Santo Espírito és bem-vindo aqui Sou casa, faz morada em mim Derrama, Deus, derrama, Deus Derrama todo o Teu amor Derrama, Deus, derrama Derrama, derrama em nome de Jesus Alarga as fronteiras da minha vida Abre o céu Abre o céu Derrama, Deus, derrama Abenção em mim Derrama, Deus Derrama, Deus Derrama Todo o Teu amor Todo o Teu amor Derrama, Deus Derrama, Deus Derrama Derrama em nome de Jesus Derrama, Deus Derrama, Deus Derrama, Deus Aleluia Que benção Muito obrigado Uma honra Uma honra estar recebendo você aqui A Fê Simonat Obrigada E também o meu querido Diogo Bruno Esse é o Bruno Bruno Isso Bruno Então o Diogo foi o que veio na semana passada Isso Eu confundi O que iria vir Mas Bruno Muito obrigado por ter vindo Me perdoa ter aqui confundido os nomes Mas é porque a semana passada Nós íamos eu E a Fê fazer o programa ao vivo E quis Deus Que fosse de outra forma Que algumas coisas aconteceram pra ela Aqui no estúdio Mas em especial pra mim Que estava fora do estúdio E aí Eu pude saber da história De madrugada Quando Deus me acordou Mais uma vez de madrugada E eu fui Acompanhar algumas coisas no Instagram E vi Ela postando A batalha Que ela Estava tendo aqui no estúdio E eu com outra batalha fora E ela Gentilmente Mostrou o papel de uma De uma moça idônea Crente Que Atribuiu tudo A vontade de Deus Aos nossos desencontros A vontade de Deus Isso é postura De crente Isso é postura De gente honesta E eu aqui Quero agradecer você Pessoalmente Primeiro pela vinda Na sexta-feira Foi sexta É Foi na quarta Quarta-feira Quarta-feira É A gente já se perdeu com o feriado Nossa, é porque teve feriado A gente ficou confuso Mas primeiro te agradecer Pela vinda naquele dia Graças a Deus Você acabou fazendo o programa Sempre Melhor Nossa, eu que agradeço Você não ia ficar mais chateado ainda Porque eu falei Pô, ela não vai voltar pra trás Sem fazer o programa Na rua Eu liguei e falei Não, pede pra ela fazer o programa Sempre Melhor Ela gentilmente Foi ótimo Linda Arrasou no Sempre Melhor Com as suas rasteirinhas Que ela tanto se incomodou Esqueci meus saltos Mas tava com a rasteirinha E tava linda no ar Adorando a Deus Obrigada, Iná E hoje novamente Com essa presença maravilhosa Uma honra Muito obrigado Pela presença de vocês Eu que agradeço Que Deus abençoe muito Seu programa, sua vida Amém, amém Muito obrigado Eu Começo esse programa Feliz demais Passamos um final de semana Adorável Em família Vivendo a Páscoa Comemorando O renascimento A ressurreição De Jesus Cristo E Não podia ser diferente Em família Ao lado Das pessoas Que nós mais amamos Eu tenho Eu tenho muita coisa Para contar a esse respeito Inclusive uma experiência Fantástica Que Deus nos proporcionou Nesse final de semana Mas antes Como sempre Eu quero convidar Você Para se levar A Deus Em oração Comigo E nós juntos Clamamos A presença Do Espírito Santo De Deus Não podia ser diferente Nós não combinamos Nada E a fé Também iniciou Clamando a presença Do Espírito Santo De Deus O nosso programa Então eu quero Convidar a você De casa Para se unir comigo Nesta oração Onde quer que você esteja Seja no leito De um hospital Seja entre quatro grades Num presídio Seja numa grande mansão Num casebre Não importa a sua condição social Não importa onde você está Não importa a sua cor Seu credo Não importa a sua religião O que importa é o seu coração Com Deus E nessa hora Eu convido a você Para que juntos Elevemos o nosso pensamento E a nossa oração A este Deus maravilhoso Que é o único Digno De toda honra Glória Louvor E majestade Senhor Nós te amamos Nós te adoramos Nós bendizemos a ti Te agradecemos Por tudo Quanto o Senhor faz Em nossas vidas Te agradecemos Porque o Senhor Morreu por nós E consigo O Senhor levou Nossos males As nossas dores As nossas iniquidades Pelas suas pisaduras Senhor Pelo seu sofrimento Na cruz do Calvário O Senhor levou consigo Todo o nosso mal E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Muito obrigado Muito obrigado Senhor Muito obrigado Por esse sofrimento Que o Senhor Que o Senhor Voluntariamente Sofreu por nós E fez por nós Muito obrigado Por tudo Que o Senhor faz Por nós Todos os dias Obrigado Obrigado pela oportunidade Que nos assiste Que nos assiste Que nos assiste Nessa hora Em o nome Do Teu Filho Jesus Cristo Nós oramos Aleluia Amém É gostoso Trabalhar com Gente talentosa Que Tem aí Na flor da pele O sentimento Você saiu adorando Qual música Que você tocou aí Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Né Lindo Né Nós só temos A agradecer a Deus Maravilhoso Eu em especial Tive uma experiência Incrível Esse final de semana Em casa A minha filha Estávamos todos Ali prontos Para comer Uma feijoada Maravilhosa Que minha mãezinha Faz como ninguém Herança da minha vovó Maria Manrique Tanto ensinou bem A minha mãe Faz uma feijoada Indescritível Família pediu Minha mãe atendeu Foi em casa Fazer uma feijoada Para todos nós Enquanto Aguardávamos Eu conversando Com a minha irmã Tânia Que eu tanto amo Ali a gente Batendo papo Vem o meu genro Dizer Olha Seu Rinaldo Aquele jeito Muito carinhoso dele Muito educado E me chamou O quarto Quando chegam no quarto Minha filha Num estado de pânico Chorando E eu Quis saber o que que era Ela tinha pisado Num formigueiro E o que parecia ser Algo tão simples Em fração De minutos Não mais que dez minutos Transformou Num problema gigantesco Ela passou a ter Uma alergia crônica Muito forte Que começou a estourar Na hora Manchas vermelhas Nos braços E no rosto Ela começou a ter problema E sentir mal Na respiração Nós corremos Para o hospital Ela foi imediatamente Colocada Na emergência Com princípio de choque Anafilático Algo que se não é cuidado A tempo A tempo Poderia ter ceifado A vida da vida A vida da minha filha Que vai ser fácil Afinal de contas As pessoas estão lá Vai ser fácil Eu poder dizer Para minha filha Para minha mãe Para o meu pai O quanto eu os amo Mas nem sempre é assim Num estalo de dedos Tudo pode mudar Num estalo de dedos Todas as coisas se transformam Então não perca tempo Aproveite esta oportunidade Para abraçar aquele Que está do seu lado Agora Para pegar o telefone Agora Eu não ligo Não tem problema Pode esquecer o programa E liga para a pessoa Que você mais ama Liga para a sua mãe Nessa hora Liga para o seu pai Você é mãe Você é pai Liga para os seus filhos Em qualquer lugar do Brasil Nessa hora E diga que o ama É motivo de perdão Tem algo que está mal resolvido Resolve agora Nada importa mais Do que as pessoas Que nós amamos A primeira instituição Amada por Deus É a instituição da família É o nosso porto seguro Cristo em primeiro lugar E junto ali com ele Claro ele não tem problema De ele dividir É claro que é ele em primeiro lugar E a família em segundo Mas Jesus é tão bondoso Tão misericordioso Que ele ama Quando nós damos lugar Para a nossa família E colocamos a nossa família Sempre Cristo em primeiro lugar Indiscutivelmente Mas colocamos a nossa família Aqui na terra Em primeiro lugar Porque Deus está acima De todas as coisas Ele nem compete Mas se podemos dizer Sobre posições Então em segundo lugar A nossa família Mas Não perca a oportunidade De dizer a quem você ama Que você ama Não perca a oportunidade De dar E de pedir o perdão Hoje Porque amanhã Você não sabe se existe Imagina Minha filha saiu de casa Para ir no shopping Buscar os ovos de Páscoa Olá de última hora A gente sempre corre tanto Ela voltou de viagem E quando voltou Pisou num formigueiro Que por questão De minutos Quando eu vejo O médico Bora rápido Leva ela para a emergência Ainda bem que nós moramos Muito perto Do hospital Ela pegou um atendimento De primeira e cima linha Graças a Deus Eu muito obrigado A todo o pessoal Do Einstein De Alphaville Que atendeu ela prontamente Levou ela Sem triagem Sem nada Direto para Sala Ela passou pela salinha ali Viu a pressão E direto para a sala de emergência E na emergência Já foram logo Dando a ela adrenalina Picando adrenalina E remédios Para que A pressão dela Que a essa altura Já estava 8 por 4 Fosse retomada E os seus sinais vitais Fossem retomados Ficamos lá até a noite E a noite Nos reunimos em família Para adorar a Deus novamente E agradecer Por mais esse livramento Que Ele nos dá Fica aqui esses dois toques Primeiro lugar Adorar a Deus Estar com Ele todo o tempo E a nossa família Amar Respeitar A família Os próximos Os amigos As pessoas que a gente ama Liga agora Para meia dúzia de amigos seus Manda no WhatsApp Eu te amo Eu te amo Nunca falou isso Fala hoje pela primeira vez Pouco importa Se é homem Se é mulher O amor É o amor O amor Ele está É o maior de todos os sentimentos A gente Chora porque ama Corre Busca Passa por dificuldades Porque ama Porque ama E amar É o sentimento Que mais agrada a Deus Porque amai Ao próximo Como a si mesmo Assim como Jesus Nos amou E é isso que nós Precisamos praticar Todos os dias O amor Então eu começo Dizendo isso E em segundo Dando um toque Para as pessoas Inclusive nós vamos fazer aqui Eu me inspirei para isso Fazer uma série Do Patati Padatar De mostrar As Isso deve demorar um pouco Para a gente produzir Mas eu quero fazer uma série Que já há um tempo Já tinha na minha cabeça Mas agora com mais veemência Uma série mostrando Os riscos De acidentes caseiros Há tantas pessoas Que infelizmente Tem queimaduras sérias Tem problemas sérios Em casa Mas esse agora De insetos Algo que pode levar A vida de uma pessoa Um inseto Então Muita atenção Na sua casa Com seus filhos E essa é A segunda dica Que a gente esteja Sempre atento Nos pequenos detalhes Um cabo da panela Virado ao contrário Uma energia elétrica Né A mão Mal levada Em algum lugar Acidentes domésticos Escada Escada Para pessoas de idade É um problema seríssimo Tomos Até no banheiro Meu pai teve um tomo Quebrou o fêmur Então Um tomo Pode ser uma coisa séria Especial Para as pessoas idosas Então Sempre O cuidado Com as pessoas Que nós amamos E conosco mesmo Tá Esse é o início Do nosso programa Sempre eu Atendo as pessoas De casa O telefone 910 36 36 E eu quero ter a alegria De atender você Que está em casa Hoje Aqui no nosso Primeiro programa Pós-Páscoa Tem alguém na linha Alô Rinaldo Com quem falo Felipe do Rio de Janeiro Sueli Felipe Felipe do Rio de Janeiro Felipe Olá Felipe Está bem querido Estou bem Graças a Deus Meu amigo Muito obrigado Muito obrigado Pela sua ligação Pela sua participação Como é que foi De Páscoa Com a família Foi ótimo Estou ligando Até para Agradecer a você Pelo convite Do Patati Patatá Que eu liguei Uma semana atrás E você deu Uma cortesia Para mim Para minha família No enteado Hugo Aí a produção Estou em contato Comigo E a gente conseguiu E ontem No domingo de Páscoa Assistiu O espetáculo Do Patati Patatá Você não tem nada Para agradecer Eu é que quero Agradecer A presença de você Da tua família De todos vocês Eu só fico Muito feliz Quando Eu recebo As pessoas No circo Em especial Para o Grumas Que eu pude proporcionar Aqui através Do programa de televisão Me deixa muito feliz Que você possa ter ido Gostou do espetáculo? Ah, foi maravilhoso A família aqui ficou Amou tudo É A gente O engraçado Que eu Minha esposa E meu enteado Nunca tinham ido Ao circo E a gente conheceu O circo Ficou apaixonado A gente não sabia Quem estava mais alegre Se era a gente Ou a criança Que bom Mas ó Pode puxar a orelha Tem alguma coisa ruim Que você não gostou Pode falar Não Não teve nada Nada de ruim não E ao contrário A gente Você não deu Qualquer lugar pra gente A gente sentou Lá na primeira fileira Na parte VIP Foi muito legal A experiência Demais Que benção Meu irmão Que benção Porque eles agradecem A Jesus Louvam É o nome de Deus E a gente ficou assim Maravilhado Foi tudo muito bom Tudo muito bom Muito legal mesmo Amém Que benção O Patati Padatá É Sem dúvida Um produto Vamos chamar assim Um personagem Produto quase nenhum Um personagem Né Consagrado Ao nosso senhor Jesus Ah mas é crente É evangélico Não tem religião É um produto Um personagem Consagrado Porque cada coisa Que ele é feito É feita Debaixo de oração É feita com muita honestidade Com muito carinho Com muita vontade De agradar Os nossos telespectadores Que são exigentes Viu Porque a criança A criança Se ela não gosta Ela não gosta mesmo Então A gente Pra fazer um trabalho Pra criança Primeiro lugar Tem que amar a criança Se não amar a criança Você não consegue Falar com ela E toda a vida Graças a Deus Deus me permitiu Durante todos esses anos De criação Com o Patati Padatá Ter grandes alegrias Já são 37 anos Desde que Deus me permitiu Criar o Patati Padatá E é uma alegria Receber vocês lá Viu Mas me fala E a Páscoa Curtiram? Aí foram no circo Depois foram pra casa Se divertiram Não pisaram em nenhum Fulmigueiro não Não pisou em nenhum Fulmigueiro Igual minha filha não Minha filha tadinha Não é Mais cedo Mais cedo Eu tinha programado Algo com minha mãe Minha família Mas só que Acabou que a gente Não pôde ter um encontro Eu só tive um encontro Com meus irmãos Aí fiquei um pouco triste Por causa disso Mas No final Jesus sempre Deixa o melhorzinho Pro final Igual na festa de Canaã Amém E até nas coisas ruins A gente tira aprendizado A Bíblia fala Se teus olhos forem bons Tudo lhe será bom Se teus olhos forem ruins Nada lhe será bom Tudo será ruim Então quando acontece Alguma coisa Fora do esperado A gente tem que aprender Com isso Entender o que é Que Deus Quer nos mostrar Não é verdade Né Eu fiquei adorando Falando Deus já pensou Se essa coisa Da formiga Acontecesse No Enquanto ela viajava Para Campos do Jordão Meu Deus Era longe De hospitais Poderia ter dado Um problema Muito mais sério Então Nós aprendemos Com isso Hoje ela já procurou Um médico Que cuida de alergia E aos pouquinhos Nós vamos Pondo ordem Nas coisas Né Tem que haver Aprendizado Nas coisas ruins Mas Glória a Deus Por todas as coisas Que ele está sempre Presente conosco Eu vou tirar aqui Uma palavra para você Tá bom meu irmão? Ótimo Poxa Muito obrigado Olha aqui Ó Bem-aventurados Os limpos De coração Porque eles Verão a Deus Glória a Deus Sabe Felipe Me chama atenção Quando você Ligou aí Dizendo que Não sei quem ficou Mais feliz Se foi nós Ou Foram as crianças E aí Olha como essa palavra A palavra de Deus Fala conosco Bem-aventurados Os limpos De coração Amém Você podia dizer Ah, o evento Do circo Ah, isso é coisa Para criança Mas você foi Você se divertiu Você ligou aqui Feliz Porque você Pôde prestigiar O evento Patati Patatá Se sentiu prestigiado Sim E aí Deus se agrada A tua atitude Bem-aventurados Os limpos De coração Porque eles Verão a Deus Essa é a palavra Que Deus mandou Para você Tá Eu recebo Eu recebo Do fundo do meu coração Eu senti muita A presença de Deus Quando você Falava essa palavra Para mim Bem-aventurados Os limpos De coração Porque eles Verão a Deus Está em Mateus 5 8 Que você continue Vendo Deus Na tua vida Em todos os momentos Que você E tua casa Continuem sendo bênção E que o Senhor Jesus Possa habitar No seu lar Todos os dias Um grande abraço No seu coração Muito obrigado Posso fechar uma palavra Para você também Claro que sim Meu irmão Claro que sim Provérbios 11 25 A alma generosa Engordará E aquele que rega Que será regado Amém E que Deus Ele possa Te recompensar Por essa atitude Que você teve Com a minha família Todo o carinho Da equipe A produtora A Anne Eu acho que é o nome A Anne Isso Ela teve contato Com a gente Teve muita paciência E a gente ficou O coração se cheio De alegria E o que a gente Pode fazer É orar por você A gente orou ontem Agradecendo Pedindo a Deus Que te desse Uma benção específica Em sua vida Muito obrigado mesmo Posso falar Para a família Que agradecer você? Claro meu irmão Mas não se incomoda Com isso Porque Eu quero dar um abraço Na sua família Só isso Como é que é Você está Tua esposa Está aí? Isso Eu, minha esposa E o Hugo Vem aqui Hugo Ah, mas não tem nada Para agradecer Um, dois, três Muito obrigado Rinaldi Imagina que Um, dois, três Muito obrigado Rinaldi Que alegria Muito obrigado vocês Por me proporcionar Esse momento Tão gostoso Que Deus abençoe Obrigado Fica com Deus Obrigado Fica com Deus Rinaldi Estamos aqui Acompanhando Obrigado Me chamou muita atenção A ligação desse moço Veja o que que é Uma coisa tão simples Ele ligou Participou do programa Eu tive a alegria De proporcionar Alguns ingressos Do circo Do Patati Eles sentiram grátis Aí me lembrou Uma coisa tão simples Não precisavam ter ligado Mas esse carinho Tão especial Me lembrou Os dez leprosos Né? Que foram curados Imagina uma coisa Tão séria Uma coisa tão simples O moço liga Me liga Tão querido Família tão querida Mas os dez leprosos Foram curados De alguma coisa Tão séria Mas só um Lembrou Que voltar A agradecer a Deus Claro que eu não estou Não fazendo nenhuma comparação Porque Nós estamos falando De Jesus De uma cura De uma doença Muito séria Mas isso me fez Pensar O quanto Jesus Deve ter sentido grato Por aquele leproso Que voltou E agradeceu Né? A gratidão Não tem preço As pessoas Não precisavam De fato Ter me ligado Para agradecer Porque Não faz sentido Nenhum ao contrário Eu que Fiquei feliz De que eles foram lá Mas Utilizando Só isso Como exemplo A gratidão Para o ser humano Não tem preço É muito gostoso A gente poder Proporcionar E é muito gostoso A gente poder Também agradecer Quando alguém Nos proporcionou algo Mais um aprendizado No dia de hoje Parece que essa Páscoa vem com uma série De Né? De atitudes De ressurreição De renascimento Que a gente possa Viver Jesus Todos os dias Nesses pequenos atos Que são tão grandes São de pessoas Tão nobres Muito obrigado Essa querida família Que nos ligou Fê Oi Estou falando Seu nome certo Simonato É isso mesmo É isso Então deixa Deus Te usar Adora Deus Né? Fica à vontade Aqui Para você Adorar E sempre Todos os dias Amém Possa renovar Amém As nossas esperanças A nossa fé E esse amor Que a gente sente Por Ele Que é tremendo Eu sinto isso também Aleluia Muito feliz Amém Tua voz me chama Sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali Te encontro No mistério Em meio ao mar Confiarei E ao Teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar Crescer Somente Descansarei Pois eu Sou Teu E Tu És Meu Oh 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 E Tu És Meu Oh 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 Tua graça Cobre os meus temores Tua forte mão Me guiará Se estou cercada Pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao Teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se um bar Crescer Somente em Ti Descansarei Pois eu Sou Teu E Tu És Meu Oh 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 E Tu És Meu Oh 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 Guia-me Senhor Guia-me Para que em Tu Tente confie Sobre as águas Eu caminhe Por onde quer Que chames Leva-me Mais fundo Do que já Do que já Estive E minha Fé será Mais firme Senhor Em Tua Presença Guia-me Para que em tudo Em Ti confie Sobre as águas Eu caminho Por onde quer Me chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença E ao Teu nome clamarei Aleluia E além das ondas olharei Glória a Deus Se o ar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Eu sou Teu E Tu és meu Glória a Ti, Senhor Glória a Deus Que linda essa canção Maravilhosa É muito linda Maravilhosa É autoral? Não, essa é do Wilson É uma versão que fizeram Gabriel Guedes fez uma versão Eu acho maravilhosa Maravilhosa Me leva Me leva mais fundo Ele fala a mesma coisa Eu sinto a sua parte Me leva mais fundo Para a minha fé ficar mais forte Para a minha fé ficar mais forte Porque quando a gente desce no vale A gente fica mais forte Porque a gente sobe Para respirar É aquela coisa forte Você vai Que nem passou Com a tua filha Porque com filha Eu sei Minha filha Meu Deus Acontece alguma coisa É desesperador Sem dúvida É uma dor muito grande Esse é um vale Que a gente passa E a gente não solta Da mão de Deus Ele leva a gente de novo E a gente sente Aquele frescor De volta da vida É verdade É verdade Essa parte da música Mexe muito comigo Você falou do filho A parte da música Mexeu no mesmo momento Comigo e com você Aí você imagina O que é Deus ter dado Seu único filho Por nós Não é verdade? É muito grandioso Eu acho que Esse ano em especial A Páscoa está mexendo Ainda mais comigo Do que já mexeu Outras vezes O Natal sempre mexeu Muito comigo Mas a Páscoa Até devo isso A Marcinha Porque a Marcinha falou Olha Um das épocas cristãs Mais importantes É a Páscoa E eu comecei a refletir Sobre isso A semana passada inteira Falando sobre A ressurreição de Jesus Mas aí eu fiquei pensando Tantas vezes isso Né? Deus dá o seu Único filho Unigênito Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Ele deu O seu único filho Por mim e por você Amém Por cada um de nós Que estamos em casa E eu tenho muita gratidão Como você falou no começo Amém Por isso Gratidão Por ter sido perdoada Dos pecados Que a gente pode ainda Quando está vivo Eu falo Não esqueçam disso A gente pode Enquanto está vivo Pedir perdão E de coração Sentir isso Na alma E ele perdoar E a gente ser salvo Pode até correr o risco De viver sem Jesus Mas morrer sem ele Não dá Então como é que você sabe Quando vai chamar Então precisa Exatamente Precisa estar preparado É Tem que ficar atento Maravilha Vamos falar com mais um Tele espectador Telefone 910-36-36-36 Com quem eu falo Alô Alô Tudo bem Tudo bem Rinaldi Quem está me dando A honra Desse telefonema Ai Eu acho que você Já está cansado De me ouvir Ai A Cida É a Cida Eita Já ouvi a voz A Cida Minha telespectadora A Cidua A Cida Eu sou de Guarulhos É Isso aí Está bem Cida Eu estou bem Graças a Deus E como é que foi aí A Páscoa Foi gostoso Não sei Com a minha filha Minha neta Que casou E meu neto De 20 anos E a minha neta De 6 E só não vi Meu filho Mas ele mora em São Paulo Mora em Guarulhos É Acho que é longe Mas não é Ele tem carro Mas tudo tem seu tempo Com certeza Com certeza Aproveita e faz o que eu disse No começo do programa Você está assistindo desde o começo Ele não gosta Que liga para ele Nada Mentira dele Papo Às vezes você aqui quer Está correndo muito Ele fala Mãe Deixa eu te ligar Está me ligando Estou trabalhando Só que é o seguinte Liga para ele Fala Estou te ligando Porque eu te amo Sentir sua falta na Páscoa Não importa o que ele vai falar Faz tua parte Eu mandei uma mensagem para ele Então A mensagem não tem sobrancelha É Né A mensagem não tem sobrancelha Liga e fala para ele Rinaldi Ele tem 52 anos Eu tenho 50 Nós estamos ali A fila tem 48 E ele tem 52 E quando ele tinha um ano e meio Eu tive um livramento Ele estava na sala Num chiqueiro Né Assim Que é chiqueirinho de criança Um ano e meio E ele abriu o radinho de pilha E engoliu a pilha Engoliu não Ficou na garganta Meu Deus do céu O pai dele estava em casa E trabalhava em hospital Né O pai dele E farmácia Ele foi lá e tirou Fez assim Uma furquia Com dois dedos Tirou Eu já estava sentada Eu não tinha mais força De tanto susto Que eu levei Olha Você sabe o que aconteceu Comigo também Numa ocasião Eu estava gravando Um programa meu Ou algum DVD Do Patati Patata Não me recorda Acho que era o DVD E As crianças ganharam Pirulitos E o meu filho Foi chupar o pirulito Aquele pirulito Que é uma bolinha Em cima É E quando chupou Saiu A bola do pirulito E parou Na garganta dele A gente não sabia O que fazer Aí O que aconteceu Graças a Deus Nós sempre tivemos Precaução Aí tinha um bombeiro No estúdio E o bombeiro Percebeu Pegou ele Assim pelo peito E bateu Nas costas dele Quando a criança Engasga Assim Às vezes você pôr a mão Para tirar Só quem conhece Às vezes é mais complicado Então se vira Ao contrário Assim Como se fosse pegar Uma pessoa no peito Assim Vira E bate Nas costas Aí aquilo E desengasga E graças a Deus Graças a Deus Aliás Foram duas vezes Uma foi com meu filho E outra foi com uma criança Que estava no estúdio E aconteceu isso Essa foi a do bombeiro Do meu filho Foi em Orlando Agora eu me lembrei Que estava confundindo Duas coisas Mas foi o mesmo episódio Com um pirulito Que engasgou Na boca da criança Eu acho que isso é um assunto Inclusive muito sério É o tema Que nós estamos falando aqui De acidentes caseiros E aí olha aí Acida Verdade O filho pegou A pilha do rádio E engoliu a pilha Meu Deus do céu Aí ficou parado na garganta Meu ex-marido Tirou da garganta dele Graças a Deus Foi um livramento Ele estava sozinho Na sala No chiqueiro E eu entrei Assim do nada Amém Graças a ele mesmo E está aí de novo A questão da gratidão E do reconhecimento Deus nos livra De tanta coisa Todo dia E muitas vezes A gente esquece de agradecer Vai saber Do que é que Deus Já nos livrou hoje Cida Vai saber Se ele já nos livrou De acidentes Do homem mau De assalto Vai saber Então por isso Que é a razão da gratidão Toda vez que a gente adora Acorda Agradece a Deus Dorme e agradece a Deus Pelo dia que passamos Pelos livramentos Que nós nem sabemos E tantos Tantos São os que ele nos dá E a gente nem sabe Né Mas ó Já gostei da tua palavra Foi uma palavra de gratidão Vamos agora Vamos agora tirar uma palavra Para você Tá bom Eu tenho dez irmãs Dez irmãs E dois irmãos Já quatro Já Deus levou Estamos em oito Essa semana eu liguei Para uma irmã Que eu não falava Há muito tempo Eu peguei o telefone dela Consegui E liguei Ela nem acreditava Porque eu criei ela Ela tinha Eu tinha doze anos Quando ela nasceu Eu que criei ela Eu era pequena também Mas E ela Sabe Ela ficou muito feliz Tenho certeza Tá vendo Você liga aqui Para o Rinaldi Eu fico feliz Imagina a tua irmã Que você criou Ela está felicíssima Não é E os outros irmãos Já ligou para os outros Tem uns que eu nem tenho Telefone Né Sai pedindo Pede para a irmã Pede para a irmã Pede para o outro Sai ligando para todos os irmãos De vez em quando Eu vou ligando para um Para outro É Vai ligando A gente nunca sabe O dia da manhã Você viu o que eu contei Da minha filha aqui Né Fizou um formigueiro Foi o suficiente Para ir parar Na sala de emergência Do hospital E com problema sério Viu E é bom É bom que alguém ouve Que fica esperto Né Contra assim Um formigueiro Que a gente acha Que não tem perigo E tem né Nós vamos começar a fazer Até uma campanha Eu vou pedir para o Patati Para dar Fazer uma campanha Para crianças De problemas caseiros Assim Acidentes domésticos Que a gente tem que tomar cuidado Né Olha aí É isso que eu digo Tanta coisa boa Para a televisão falar A nossa rede A nossa rede Nasceu para isso A rede da família Tem esse propósito Nós estamos falando Bastante Da palavra de Deus De Jesus Especialmente aqui No meu programa Mas a rede Não é uma rede religiosa Nós falamos de Jesus Porque o nosso coração Porque o nosso coração Está cheio dele A ele toda honra Glória Louvor Mas a rede É uma rede da família É para falar coisas boas Nós queremos falar aqui Coisas que edificam Coisas que alegram Coisas que engrandecem O ser humano em geral O empreendedor Os homens que botam Nosso país para frente As pessoas boas Criminoso Deixa eles lá No lugar deles Tem que ser a cadeia O lugar que eles merecem Qualquer coisa Agora Gente que não presta Deixa lá É Política Se é bom A gente fala Coisas boas Temos que honrar Os nossos governantes Tem muita gente Fazendo coisa boa Seja o presidente Seja o governador O prefeito Não importa E coisa ruim A gente deixa eles se entendem Com a justiça Vamos cuidar Das nossas coisas E falar de De coisas que podem Prevenir uma doença Você já pensou Se a gente Através desse programa Falar uma coisa Que venha Cuidar Né Venha alertar Um pai e uma mãe Para que um filho Não venha sofrer um acidente Não venha sofrer uma queimadura Olha a alegria Que a gente pode Estar proporcionando Aí para as famílias E o quanto Deus vai se sentir grato E nós gratos por ele Eu peguei Agora há pouco No programa do Renato O telefone E o Rinaldi Ah é? O telefone No programa do Renato Do acupunturista E você vai lá Fazer acupuntura? Eu vou ligar Porque eu tenho Muita insônia Eu não durmo É isso aí Tem que se cuidar Poxa Porque é coisa de velho Mas eu não sou velha Velho é o mundo Velho é o capeta Que já nasceu Velho é o satanás Que já nasceu derrotado Tem sete e meia já Nós podemos ter um pouquinho De idade Mas velho é o satanás Nós vamos vivendo Felizes Enquanto Deus nos der graça Não é verdade? Eu tenho bem mais Né? Eu tenho sete e meia Sete e meia? Eita nova pra caramba Eu moro sozinha Outro dia ligou A menina aqui pra mim Com oitenta Eu achei nova Você com sete e meia Sete e meia Tem muito pra queimar ainda Com quatro anos Eu fui pra casa Pra morrer O médico mandou ir pra casa Pra morrer Eu tô aqui Então ó Com quatro O médico mandou você A casa pra morrer Já passou setenta e dois Tá achando velha? Tem mais setenta e dois Pela frente Vamos lá Eu vou ler a palavra Pra você aqui Olha lá Tem mais setenta e dois Cento e quarenta e quatro E eu tenho cinco também Como aquele irmão Hã? Como é que é? Não entendi Eu agradeço Por ter ido no circo Através de você A Cíntia que me ligou A Cíntia é uma bênção Ela é da sua produção A Cíntia Você já agradeceu E eu não preciso Não ter nada pra agradecer Quero ir de novo Ao contrário Eu é que tenho que agradecer Os telespectadores Que vão no circo E as pessoas Que nos prestigiam Porque através Inclusive do Patati Paratá Eu tenho tido a oportunidade De fazer essa televisão Que por enquanto Não tem patrocinadores Mas Deus tem me dado graça E através do Patatiba da Tarde Convidados que vêm generosamente Aqui nós estamos fazendo uma TV Pra glória de Deus E pra família Tá bom? Vamos adorar Vamos lá Tá aqui Olha lá A palavra pra você Disse Jesus Aflições Que é o seguinte Mas não fala Nessa hora era Deus Que tava cuidando Ele fala tão pouco Ele fala pouco? Nem parece que quase engoliu a pilha É, mas a pilha Não ia fazer ele falar mais não Ainda bem que ele não engoliu Ainda bem que ele não engoliu a pilha Porque a pilha não ia deixar ele falante Ai senhor Foi um livramento Viu? Essa palavra pra vocês Tá em João Tá aqui, né? Não mostrei Tá aqui em João Tá bom 16 Poxa vida Olha o óculos Que eu tô procrastinando 16,33 Eu procuro João 16,33 Eu procuro, eu acho Um beijo no teu coração, Cida Obrigado pelo carinho Olha, vou deixar um negócio É um programa Um programa no canal De sábado 10 horas da noite 10 horas Tem filme aí na Rede Mais Família Todo sábado, 10 horas da noite Filme maravilhoso De Jesus Que legal Que legal As pessoas têm curtido aqui o Cine Mais Família Obrigado Você pode ser uma divulgadora aí Com 76 Pode vir ser minha garota aqui De propaganda dos filmes Olha aí Amém Né? Eu sou Eu divulgo Um beijo no teu coração Coisa boa Temos que falar Obrigado Coisa boa Temos que falar Obrigado, querida Obrigado Eu também sou E você e sua família A você e sua família também Um beijo no teu coração Amém Fê Simonato Vamos adorar Bora Vamos lá Aleluia Segura Segura Estou nos braços Daquele que nunca me deixou Teu amor perfeito Teu amor perfeito Sempre esteve Reduzado em mim E se eu passar pelo vale Acharei Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Daquele que nunca nos deixou Daquele que nunca nos deixou Ali Acharei Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Pois eu sei Que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Oh, 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 oh Recaia na graça do Senhor Recaia na graça do Senhor Eu sinto que Deus está falando conosco De uma forma muito especial Ele está falando de Vale Eu comecei o programa falando do episódio Que aconteceu comigo Nesse final de semana Quando aguardávamos Ali para o almoço Tão especial Que minha mãezinha Tão amada Tão maravilhosa Fez A minha filha pisou no formigueiro E foi parar Na emergência de um hospital Praticamente com choque Anafilático Tinha que tomar uma injeção doída Deu eu e mim De adrenalina na coxa Além de outros vários Remédios Em fração de segundos Aquilo evoluiu de uma maneira Se eu não chegasse rápido no hospital Talvez eu não estivesse contando essa história Posso nem pensar Talvez Deus queira falar conosco Sobre Vale Ele está falando que em teu vale É que encontra o descanso Em teu vale é Encontra o descanso Aleluia Pode ser que você esteja passando por um vale Onde quer que você esteja Eu disse desde o primeiro programa Eu nunca abro o programa sabendo o que eu vou falar Está aqui a Fê Que E o Bruno Que são prova disso Cheguei no programa A gente faz Uma oração no início do programa Aqui E começa E eu vou deixando Deus fluir Através das pessoas que ligam Vou aprendendo com elas Elas conosco E aqui nós vamos fazendo A vontade de Deus Desde o dia que eu Experimentei Em Jeremias capítulo 1 versículo 4 De que eu deveria ir apenas e falar E Deus disse Sou eu que vou ungir os seus lábios E ele tem feito assim desde o primeiro programa Até quando? Até quando for a vontade dele Como? Como for a vontade dele Mas pode ser que você está passando por um vale E esse vale pode durar mais ou menos Não importa Mas saiba que Jesus está contigo Onde quer que esteja Ainda que passares pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Eu passarei porque ele está comigo Glória a Deus Eu sinto de dizer um Uma palavra tão Tão Comum Vamos dizer assim Mas a palavra de Deus Ela é sempre água viva É o Salmo 91 E vocês em qualquer Lugar do Brasil Meditem em cima do Salmo 91 Hoje Porque Ali fala muito sobre o vale da sombra da morte Para nós não tememos Porque Deus é conosco Deus É aquele que nos protege Que cuida de nós Você acha que ele não conhece o teu choro A tua lágrima Ele não conhece o teu problema Deus é tão Pequeno assim Que ele não sabe Qual é o nosso problema O que é que a gente está enfrentando Certamente não Nós somos humanos A nossa raciocínio A nossa visão Ela vai até um limite Mas Deus é um Deus Sem limites Sem fronteiras Ele criou tudo Ele conhece você Melhor do que você mesmo Ele sabe cada fio De cabelo que tem na sua cabeça Na minha cabeça Deus nos conhece No mais profundo Ainda dá tempo de eu atender Um telefonema Alô Alô Com quem falo Com a Marta Marta Estou falando hoje muito Né Marta E agora temos pouco tempo Para conversar Mas temos um tempinho Como é que foi a tua Páscoa aí Foi uma Páscoa abençoada Né Em tudo nós temos que dar graça ao Senhor E foi uma Páscoa abençoada Amém Você fala comigo de que cidade Eu falo de Osasco Osasco Eu já falei com você Osasco São Paulo Né Obrigado por ligar novamente Aqui no programa Eu me lembro De a gente ter falado sim Me lembro Então E você inclusive Hoje é dia da gratidão Pelos convites do Pratati e Patatá Você generosamente Nos ofertou também o convite Infelizmente Não conseguimos ir No programa do Pratati e Patatá Porque O meu carro Deu problema Um vazamento de óleo Pelo motor No dia Que a gente estava indo Para o show E não conseguimos chegar Ao show Do Pratati e Patatá Fiquei triste na hora Porque estávamos todos Na expectativa O meu pai O Ivan Feitosa Que você falou tão carinhosamente Né Deu uma palavra De conforto Para ele Pela perda Da minha mãe Mas Em tudo Damos graças ao Senhor Porque A gente está falando De livramento O Senhor sabe O porquê Não termos conseguido Chegar Até o circo Mas Exatamente isso Exatamente isso De coração A nossa família Porque vocês Lizaram Nos Nos proporcionaram Sim Essa Emoção De alcio Que a gente estava Todos na expectativa Acho que eu estava Mais na expectativa Do que Todos eles A Rebeca Principalmente Mas Isso Me serviu Ali Para entender Que tudo É A vontade Do nosso Deus Né Amém Eu falo que Eu tenho aprendido Que A vontade do Senhor Às vezes A gente não entende Mas A gente tem que Ajoelhar Agradecer E falar Senhor Obrigada Eu te agradeço Senhor Por esse livramento Eu te agradeço Porque se o Senhor Não preparou É porque o Senhor Sabia De todo O percurso E do que ia acontecer Eu estaria com um idoso Com uma criança especial Que é a Rebeca Dentro do carro E vai saber O que aconteceria ali No meio da marginal Temos Né Não temos seguro E tudo mais Mas assim Agradecendo E dizendo Que Deus Ele é maravilhoso Em todo momento Em todo momento Deus é bom Amém E às vezes Né A gente deixa Até isso Como você está falando Dos aprendizados Nós deixamos isso Como aprendizado A cada um Né Que às vezes A gente não entende O porquê Não aconteceu aquilo Nos entristecemos Mas A vontade de Deus Ela é perfeita Fiel e agradável Minha mãe Sempre diz o seguinte Minha mãezinha Ela diz assim Ora para Deus Dizendo assim Se é para o bem Que aconteça Se é para o mal Tira de mim Se não aconteceu Graças a Deus É porque não era Para acontecer Mas Você é minha convidada Marcinha Vai interagir com você Não deu aquele dia Vai dar outro dia Vai levar teu paizinho Para curtir o patati Para datar Tá bom E vocês não tem nada Para agradecer Não precisa me agradecer Nada por isso não Está aqui ó Uma palavra que eu tirei Para você Falando entre vós Em salmos Hinos Cânticos espirituais Cantando e salmodeando O Senhor No vosso coração Essa palavra Está falando de alguém Alegre Né Falando entre vós Em salmos Hinos Cânticos espirituais Cantando e salmodeando O Senhor No vosso coração É isso que você fez aqui Está alegre Independente das circunstâncias Essa palavra Está em Efésios Capítulo 5 Versículo 19 Eu peço perdão Que nós estouramos o horário E vamos precisar Despedir rapidamente Mas um beijo No teu coração Obrigado pelo carinho E pela ligação Está chorando Minha querida Fê Muito obrigado Pela tua presença Eu que agradeço Me senti muito honrado Uma honra é minha Bruno Muito obrigado Muito obrigado Que Deus abençoe Ricamente a vocês Deus abençoe Obrigado Seu vida e seu programa E todos na produção Amém A todos vocês De todo o Brasil Meu muito obrigado Sigam com a programação Da Rede Mais Família Que Deus abençoe Obrigado Aleluia Que cuidar de você Obrigado Amém 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 A CIDADE NO BRASIL